O que é um PLSV? No vídeo de hoje vou estar falando com vocês o que essa embarcação faz e os principais equipamentos que você vai encontrar dentro de uma embarcação como essa. Então vamos lá, roda a vida, editor! Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Ilha de Ferro e hoje vamos falar sobre uma pergunta que a maioria das pessoas me fazem principalmente quando elas estão em processo de processo seletivo das empresas de PLSVs. Matheus, o que um PLSV faz? Matheus, quais equipamentos vão encontrar dentro de um PLSV? E aqui no vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês tudo o que vocês vão encontrar dentro de PLSVs e o maior detalhe disso tudo. É que a maioria dessas informações estão disponíveis, mas vocês não sabem, mas agora no vídeo de hoje vocês vão saber, beleza? Antes da gente seguir em frente, faz um favor para mim, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não deixou o seu like, vai lá, não sei onde que está, se está aqui, se está aqui, mas deixa seu like lá, ajuda a gente, porque isso é uma forma que você tem que dizer para o YouTube que esse conteúdo está sendo relevante para você, beleza? Sem mais delongas, vamos lá que eu vou mostrar a minha tela aqui para vocês, bora lá. Pessoal, vou estar ensinando para vocês hoje aqui, eu falo com você que esse aqui é o bizu do bizu. Por que esse aqui é o bizu do bizu? Porque essas informações que eu vou estar te passando aqui agora, elas estão aqui na internet. Aí no caso que você vai precisar mesmo é desse bizu, bora lá. Ó, eu venho aqui no Google e como eu trabalho numa empresa que é de PLSV, eu vou falar da empresa na qual eu trabalho, que fica muito mais fácil. Então eu vou escrever aqui, ó, Sub C7 Data Sheet. O que é Data Sheet? É a folha de dados ali, o Data Sheet é folha e data é dados. Vou clicar nesse primeiro link e galera, olha aqui, aqui que começa a mágica, ó. Aqui, pessoal, vocês vão poder ver o Data Sheet de todos os dados, na verdade, as especificações de todos os barcos da empresa. Vamos lá, vamos mostrar aqui o barco na qual eu trabalhava. Esse aqui é o Seven Cruzeiro, é o barco que eu trabalhava. Aqui, pessoal, vou estar passando para vocês aqui, vou dar um zoom aqui, para a gente conseguir melhorar a visualização. Ó, deixa eu botar a mãozinha. Hand to. Vamos lá, pessoal, conhecendo aqui um PLSV. Aqui, ó, a proa, a gente tem o L-Deck, que aqui é o ambiente de felicidade e tristeza. Aqui, na alegria, quando você está desembarcando, a alegria, quando está desembarcando, também a alegria também é que você está empregado. Mas vamos lá. Aqui embaixo, pessoal, aqui onde está a mãozinha aqui, ó, é aqui que fica a... A gente chama de DP console, que é o pessoal aqui, os DPOs, capitão, fica tudo nessa área aqui. Já que é nessa área aqui, onde está escrito o Sub-Sea Seven, que é a parte de casaria, né? E aqui embaixo, onde tem essas marcaçõezinhas aqui embaixo, aqui branquinha aqui, ó, aqui são as localizações dos thrusters, beleza? Aqui, a... Bom... Aqui, deixa eu ver, peraí, a... Boreste. Desculpa, gente, aqui eu preciso virar mesmo. Aqui é a Boreste. A gente tem uma baleira e a Bomborda, a gente tem outra. E aqui, ó, pessoal, é a nossa torre de lançamento. Nessa parte aqui, a gente tem um tensionador inferior. Aqui em cima, que está na garagem, a gente tem um tensionador superior. Aqui em cima, a gente tem a roda de topo. E a gente, vencendo, tem os adjusters. Essa salinha branquinha aqui embaixo, aqui, pessoal, aqui é o nosso controle, que a gente chama de TLS. Aqui é o nosso controle, aqui que a gente opera os equipamentos todinhos aqui. Aqui atrás, a gente tem o ABT. Nós temos dois guindastes, um guindaste de 25 toneladas, que fica aqui a Boreste. E o guindaste de 100 toneladas, que fica a Bombordo. E aqui, a popa, a gente tem dois tensionadores de carregamento. Lembrando que tem os guinjos que ficam espalhados aqui no Convés. E se você quiser saber mais detalhes, pessoal, estou falando aqui no caso da Sub-C7, tá, pessoal? Mas isso aí você consegue fazer com qualquer empresa. Você consegue ver aqui, no PDF, a que velocidade esse barco navega. Quais são as tonelagens dos guindastes que a gente tem, dos guinjos que a gente tem. Tem várias, tem quantas acomodações tem aqui. Isso tudo, pessoal, está disponível de graça aqui. Não tem segredo de informação. Isso aqui está aberto no site da empresa. É só você entrar daquele jeito que eu te falei, que você vai conseguir ter noção disso. E aqui do lado, está aqui os valores da empresa. Segurança, integridade, sustentabilidade, performance, colaboração e inovação. É basicamente isso, pessoal. Esse aqui é um PLSV. Estou mostrando para vocês o PLSV da Sub-C7, que é a empresa na qual eu trabalho. Mas, em breve, vamos estar entrando em detalhes de como funcionam os equipamentos. Para que servem essa roda? Para que essa roda de topo está aqui em cima? Por que tem esse tensionador? Qual é a função desse tensionador aqui? E, com isso, a gente vai conseguir entender um pouco mais sobre os equipamentos de lançamento de linha. E, na hora que você for se candidatar a uma oportunidade, você vai conseguir entender aquilo que você faz para onde você quer ir e você conseguir fazer um mix disso para que você venha conquistar a oportunidade que você tanto deseja. Beleza? Mais uma vez, pessoal, não esqueça de deixar aqui o seu like, se inscrever no canal. E, aqui do lado, vai aparecer dois vídeos importantes para você. Clica neles também e continue aqui no canal. Tem muito vídeo para vocês. São mais de 30 horas de conteúdo. e tenho certeza que vai te ajudar a você conseguir a tão sonhada oportunidade offshore. Um forte abraço. Até!